E aí caminha pra SW aí Tomara que a gente não esteja perdido aqui Agora tá passando o caminho pra Sorocaba Meu irmão aí Uma menina que a gente pegou na rua Essa outra a gente pegou na rua também Mas ela deu um coxê pra gente Agora você cai bonita Tô de boa aqui Tô de boa Tô de boa Tô de boa A gente ganha um suquinho grátis que depois a gente vai tomar E não tem mais porra nenhuma aqui na estrada Não tem em Sorocaba Chegamos no SW Estamos andando até os shows A Erika tá com raiva porque ela queria ter acampado ali O Camping Premium A gente estacionou no estacionamento prêmio que é pra lá Você coloca a sua de algum lugar? Você coloca a sua de algum lugar? Eu vou começar a briga que a gente teve no meio do caminho Eu tenho um canal no Youtube Eu não tenho seu Twitter Eu não tenho seu canal no Youtube Depois você adiciona Fala alguma coisa Chegou no SW Que foi isso pra mim? Beijinho Juliana Que isso Que isso Tem que registrar o SW Uma vez só Eles perderam a entrada também da estrada É, a gente se perdeu É, a gente se perdeu Desculpa do show É, o show tava lá gravando tudo feliz Gente, vamos indicar o que tem Depois a gente acabou de passar o que você tentou Eu estou dando uma bolina na do cara lá Estacionamento saiu de graça Estacionamento saiu de graça Não era cara, era mina Pelo menos eu acho que era mina Mas beleza, então Depois eu filmo mais É isso ai Beijo gente Estamos aqui na roda gigante do SW Eu to indo numa roda gigante Tipo Não, para Erika Caralho Ai puta que pariu Isso tá subindo Tá, filma Você tá com medo? Você tá com medo? Para com isso Não, você quer balançar quando tá lá em cima Lá em cima você fica assim Não, não Sério Não, você vai matar do coração Olha que é um militar Ô show, show Dá um olho aqui Oi A gente tá fobendo aqui Sério? A câmera meio brosa Eu não tô nem aí Vai Vamos balançar Não, não balança Para de balançar Dá pra sentir? Balança pra ver como que é Não, nunca Você não sente Para, esse negócio vai cair Eu tô me divertindo Para Você tá com medo? Para Quanta memória que tem aqui? Tem muito? Um giga e meio ainda Quanto você já gravou? Não 29 minutos Ah, e ela balançar bastante ainda Tá, pode balançar Eu sou uma pessoa confiante de mim mesmo Sabe? Ah, é que tá bom Vou balançar Ai caralho Nossa, nossa Nossa, 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 nossa Meu Deus Pedala, gente Pedala, gente Meu Deus Ai Nossa, tô travada Não posso olhar Dá uma olhada antes de gravar Gente, gente A gente tá bem Tá pouco A gente tem muito pra subir ainda Ó Tem bastante ainda Ó Ai meu Deus Você tá querendo gravar o tempo inteiro? Não pode parar Pode gravar o tanto que você quiser Eu vou parar Depois eu vou voltar pra dar mais visada lá em cima Opa Deixa eu ver se tá gravando Tá Olha, a gente tá aqui em cima já Xô, dá um tchau Xô, dá um tchau Olha O Lucas já tá suando, tadinho Ai meu Deus Agora a gente tá em cima no último andar Tô dando maceral aqui Ai, eu não... Ai, caralho Oxô Tá um chão Vem com o terno que eu só faço esses bagulho aqui Olha que legal, ó A galera Eu vou tentar olhar pro lado Tentei nem saber que a entrada principal lá Que legal Então, olha pro tudo, ó Ó, lá tem um labirinto que a gente vai, tá vendo? Filma eu olhando Olha, eu tô olhando, eu tô pra cima Que legal Respira Nossa Olha que legal Olha que legal É a primeira vez que eu vou numa roda gigante Comigo A gente droga, tá bom? A gente droga Tá droga Tá descendo agora, tá mais calma Nossa, desceu muito rápido Porque a gente vai de novo? A gente vai girar agora Ah Tá mais calma Tá mais calma Tá mais calma Tá bom Achei a roda Aê, aê, aê 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 Gostoso, ó É gostoso É gostoso Vou mostrar o palco principal, ó Vou mostrar o palco principal, ó O que que eu tenho agora? Eu sei Mas o próximo é Glória Qual é? Glória O próximo Ah, tá cedo Eu quero saber depois Nossa, que legal Gostei De verdade Mesmo? Gostei Me senti mó uau, sabia? Não, mas foi legal, gostei Feio Foi na roda gigante com a Kiki E não desmaiou, graças a Deus A gente vai ter que desmaiar Não, vai desmaiar de novo Oi Eu vim, mas a gente vai lá Vamos lá, depois Agora a galera vai desmaiar sem um por um, entendeu? Ah, agora é legal Vou parar de fumar A gente já mostrou qual é a dama geral na Kiki Tipo, aqui, né? Na Kibola Olha lá a entrada geral, que eu te falei de novo Mas tem uma noção como tem gente pra entrar E como a fila tá grande pra entrar na Comum A prêmio foi super tranquila, então... Ah é, desculpa gente, ó Prêmio Nacionamento foi prêmio, foi rapidinho Foi mó perto, né? Nacionamento é prêmio e gratis Mas tem umas vadias lá na grama Bom, se alguém transar a gente filma, né? A gente filma A gente filma Legal, lá que você consegue ver, ó É o show É o... É o... É o... É o... É o... É o... É o show É o show É o show Tá bom? Posso ligar? Tá bom Ótimo Começando o show do Gloria Gente, aqui no S tá vivo Júlia cansando de ser filmado Vamos filmar um pouquinho Vocalista do Gloria é anão, se liga É igual o Badaui E 지금 olesa o mundo com nascido Conectas doah Conectas do garrafo E nascido Tem minha vida é symbols Não de seguro Eu poleinho Eu Не deflarei Eu não Want Se euijdando Você! 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 Na minha vida não vai mais andar Na vida não vou mais passar Você tenta me ver melhor 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 Caralho! Não venha dizer O que eu fui pra você Pois eu não vou mudar meu jeito De pensar Não venha dizer Você tenta me ver melhor Você tenta me ver melhor Você tenta me pegar Tu tenta me ver melhor Se ele cumprir Eu não cansei O que é isso? O que é isso? O que é isso?